Sabe, meninas, eu sempre me cobrei muito. Eu acho que eu me cobro além do que deveria. E sempre tenho a sensação de que eu nunca fiz algo grandioso. Não sei se com vocês é a mesma coisa. Mas, ao entrar nesse quarto onde eu guardo as linhas, me fez voltar ao passado e lembrar que eu juntava centavos pra comprar um novelo de fio. E esse novelo de fio tinha que render uma peça pra que eu pudesse vender e comprar outros novelinhos. E um dia eu comentei com a minha mãe que eu ia ter os fios que eu quisesse e que não iam caber no quarto de tantos fios que iam chegar na minha casa. E eu lutei pra isso. Lutei incansavelmente e insisti. Inclusive, enfrentei as pessoas dizendo que não iam dar certo. E deu certo. Olha o resultado. Por isso, desistir de você é desistir dos seus sonhos.